Olha, a lenda aimorense, a lenda aimorense, é sobre uma índia chamada Lorena. Olá povo feliz, tudo bem com vocês? A seta está indicando Pedra Lorena. Neste vídeo nós vamos falar sobre a cidade de Aimorés. Aimorés é a última cidade da divisa com o Espírito Santo. Girando um pouco mais, aí nós estamos vendo a passagem nível da Vale. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar um joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nossa página. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar pelo vertedouro da usina hidrelétrica. Olha só que legal. Epa, lá no fundo, vocês estão vendo? Deixa eu girar um pouquinho mais aqui. Já nota-se que a chuva está para chegar e forte. Então nós temos que ser rápidos aqui para mostrar para vocês este vertedouro, está vendo? Olha só que legal, pessoal. Mas como eu disse, nós vamos falar primeiramente sobre a Pedra Lorena que está nesta. Deixa eu girar um pouquinho mais aqui. Como eu disse, o município é Aimorés, tá? Esse município foi emancipado em 1916. E a população é aproximadamente de 25 mil habitantes, tá? Aqui está a Pedra Lorena. Vamos subir um pouco mais. A gente sobe e vou fazer assim, ó. Olha, a lenda Aimorense, a lenda Aimorense, é sobre uma índia chamada Lorena. Então a Lorena era uma índia da tribo dos Botocudos, que teve seu amor com o homem branco e foi impedida por seu pai, o cacique da tribo. Olha só, esse aqui é o Rio Doce, tá, pessoal? É o Rio Doce. O cacique da tribo, então ela resolveu se jogar do ponto mais alto da cidade, que é a Pedra Lorena. É isso aqui, tá vendo? Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou sair de lado aqui e falar um pouquinho só sobre... Olha só, vamos aproximar um pouco mais dela, vamos aproveitar que não está chovendo ainda, a gente já pode fazer essa peripécia. Parece uma boca, né? Olha só. Uma boca com um olho só. Legal, né? Aqui, pessoal, onde está instalada a usina hidrelétrica, Eliezer Batista, tá? Esse ponto aqui é onde está o vertedouro. Deixa eu girar aqui. Também conhecida como usina Aimorés. Ela foi inaugurada em 2001 e pertencia à Vale do Rio Doce, né? E em 2015 passou a pertencer ao empreendimento da Aliança Energia. Vale do Rio Doce e Semig, tá? E a gente pesquisou. Olha só, e o Rio está cheio, o Rio Doce está cheio, porque... Por aqui dá para vocês verem, né? Nesse ponto aqui, ó, que é sentido o governador Valadares, as chuvas estão daquele jeito, tá? Vamos girar aqui um pouquinho mais. E vou mostrar para vocês agora o município de Aimorés. Ela está distante aqui, o quê? Uns 3, 4 quilômetros, não mais. Uns 7 quilômetros, tá? Enquanto vocês vão vendo, nós vamos movimentando o drone, vocês vão vendo as paisagens que são bonitas. Tudo ali é Aimorés, tá, pessoal? Então eu disse para vocês que ela foi emancipada em 1916 e até a década de 1850, 1850, o Rio Doce saiu mesmo, ó, bonito, né? Até a década de 1950, ela era habitada exclusivamente pelos índios Aimorés. O nome foi dado pelos portugueses quando aqui chegaram, pois os índios, eles usavam um disco de madeira no lábio inferior e nas orelhas. Outra informação, assim, interessante, histórica, aqui em Aimorés, pessoal, é que foram encontrados instrumentos de caça e de pesca que pertenciam à tribo com mais de 900 anos. Olha só que legal. Tudo aí é Aimorés, pessoal. Com mais de 900 anos. Não sei se o vento atrapalhando a narração. Com mais de 900 anos, você tem ideia. A história indica que o contato com o homem branco foi pacífico, tendo ocorrido uma área próxima daqui. A gente não sabe precisar. A história também não fala sobre isso, não. Deixa eu ver se eu consigo... Vão nessa direção, porque... Aqui nós estamos... Igual eu falei no início, né? A linha ferra da Vale, nesse sentido aqui, então, é para o Espírito Santo. Adivide o Espírito Santo, pessoal. Minas Gerais do Espírito Santo, ela está nessa direção. Mais ou menos nessa direção aqui, tá? A BR é a BR-259, tá? Essa BR aqui é a 259. E lá na frente, pessoal, tem um trevo que você pode acessar. Você pode acessar também a BR-262. Só que aí é uma outra história e passa a ser muito longo, tá? Então aqui está a BR-262. BR-259. BR-259. Essa estrada que nós estamos vendo aqui, ó. É a estrada antiga. Ah, e esse rio aqui, hein? Como chama aquele rio ali, amigo? Que a gente vê? Rio Doce. Esse aqui? Esse é o Rio Manhoaçu. Ah, o Rio Manhoaçu. O amigo deu essa informação aqui, ó. Que esse é o Rio Manhoaçu, tá, pessoal? Então, igual eu disse, né? Manhoaçu é por onde passa a BR-262. Então aí está explicado. Essa aqui é a estrada antiga para a Imoréz. Deixa eu girar aqui para a gente ver. Não sei se o vento está atrapalhando a narração, pessoal. O tempo, inclusive, já está ficando meio cabuloso. Aí nós vamos estar girando. Enquanto vocês vão ver essas imagens legais. Olha, muito obrigado a todos vocês que assistem os nossos vídeos, que deixem o seu comentário. E aqui não é diferente, né? Você pode acrescentar mais alguma informação nesse vídeo, que isso engrandece e muito a nossa página. Aqui está a linha Ferra da Vale e o vento. Acho que vai atrapalhar a narração. É uma pena. Está ventando muito. E esse vento é que está trazendo a chuva, né, pessoal? Então eu estou tentando controlar aqui, mas está difícil. Vou falar até um pouco mais perto para ver se não atrapalha a narração. É uma imagem muito bacana, né, pessoal? Olha só. Girando aqui, olha. Vendo a pedra Lorena por outro ângulo. Muito bacana mesmo. É um vídeo legal com imagens maravilhosas, né? Vamos nessa direção aqui, vendo se tem mais alguma coisa que possamos ver de interessante. Mas eu acredito que não. Aqui nós já podemos passar a régua. E mais uma vez, agradecendo a todos vocês que assistem os nossos vídeos. É muito gratificante, muito bacana, tá? Então é isso aí. No mais... E a chuva está vindo, tá? No mais... Tudo de bom pra vocês! E aí E aí E aí Tchau, tchau.